Galera, então é o seguinte, ficou branco aí a tela para vocês, porque a partir dessa tela então nós vamos começar a nossa aula falando sobre estratégias de monitoramento na musculação, trazendo para vocês informações importantes de como vocês podem controlar melhor os treinamentos dos seus alunos e como que você pode ter aí também, é claro, uma noção de como que o seu aluno está se relacionando com o treinamento que você está prescrevendo. Falamos bastante de carga externa, falamos muito sobre volume load, falamos sobre índice de volume, falamos sobre mais o que? Eficiência de treino, densidade, variáveis de manipulação e chegou a hora da gente falar sobre estratégias de monitoramento para carga interna, então pensando mais no indivíduo agora, não na prescrição propriamente dita, mas em como que o indivíduo vai responder essas cargas de treinamento. Vou começar falando para vocês sobre a escala de Foster, CR10, então eu vou falar bastante sobre estratégias de monitoramento hoje, mostrar escalas para vocês de como que a gente usa isso na prática e também relacionando alguns itens que nós estudamos nas últimas aulas, para sempre fazer aquela junção dos itens que nós estamos estudando desde 18 de agosto, que foi quando a gente começou a disciplina. 18 de agosto, já faz mais de um mês que a gente está estudando aí quintas e sábados, né? Quintas e sábados sempre estudando aí com as aulas, sem contar os outros eventos que a gente traz para vocês aqui. Então vamos lá. Escala de Foster, essa escala aí chamada de Foster, tá? F-O-S-T-R, Foster. Não tem problema não agora quanto ao nome do autor, mas é importante vocês entenderem que ela é uma escala que avalia a percepção subjetiva de esforço do aluno, do praticante, do atleta, enfim. Amplamente utilizada em qualquer modalidade esportiva, essa escala aqui, ela já é uma escala derivada da escala de Borg. Então, para você que quer trabalhar realmente com controles de carga de treino, fazer um trabalho diferenciado, fazer um trabalho top, um trabalho de referência, que você realmente consiga trazer um resultado mais assertivo para o seu aluno, uma prescrição mais direcionada, os controles de carga, eles são fundamentais. Por exemplo, se você trabalha com 10 alunos ao mesmo tempo, você tem que bolar uma estratégia para poder utilizar isso de uma forma que não vai te demandar muito tempo. Como que você aplica uma escala de percepção de esforço no seu aluno? Então a gente tem que pensar o seguinte, em primeiro lugar, nem todas as pessoas têm familiarização com essa escala. Então, não é simplesmente você mostrar essa escala para a pessoa, ela vai responder. Não é assim que funciona. Nós precisamos ensinar a escala para a pessoa, para o indivíduo, para o praticante. Por que isso é importante? Porque nós precisamos fazer com que a pessoa entenda cada itemzinho dessa escala. E o que isso significa em relação ao seu esforço? O quanto que ela se dedicou para executar uma tarefa? A escala de Borg original, aquela escala que vai de 6 a 20, eu nem vou trazê-la aqui. Mesmo que você seja estudante de educação física, já deve saber, tem que saber a escala de Borg, já tem que saber, tem que dominar. Ah, mas Moacir, não sei ainda. Então vai atrás, que aqui no meu canal tem vários vídeos que eu mostro isso. Vai atrás, porque você tem que entender isso. As escalas de percepção de esforço ajudam a gente a controlar a carga, ajudam a gente a monitorar melhor a intensidade do treinamento, volume do treino, como que o aluno está se sentindo em relação a antes da sessão, que eu vou mostrar algumas coisas para vocês também. Então tem várias funções as escalas. Essa escala, como você pode perceber, ela é uma escala que foi adaptada até para uma realidade mais prática. Por que isso? Porque a escala de Borg original, galerinha, ela vai de 6 a 20. Essa aqui vai de 0 a 10. Então é muito mais fácil para a pessoa entender 0 a 10. Só porque assim, se você não aprender a ensinar essa escala, até você fica um pouco perdido, porque como você pode perceber, na escala tem números aqui que não tem descrição. Está vendo? A classificação fica aqui e o descritor fica aqui. A classificação vai de 0 a 10, mas o descritor, repare que o 6 não tem, o 8 e o 9 não tem, o descritor está ausente aqui. Isso significa que esses números representam o mesmo descritor. O que é descritor? Descritor é uma palavra ou uma frase. Então repare que a escala vai de 0 a 10. Essa é a primeira coisa que você tem que ensinar para a pessoa. Estou te mostrando uma escala que vai de 0 a 10 e você vai me mostrar como que foi o seu treino, como que está sendo esse exercício, como que está sendo essa intensidade para você. Sendo que 0 é repouso, ou seja, 0 é o mínimo de esforço que você já fez na sua vida. E 10 é aquele máximo de esforço que você já fez. É a sua exaustão, digamos assim. E a pessoa entendendo esses dois extremos, fica mais fácil para ela mostrar para você como que ela está se sentindo em relação a uma determinada intensidade. Então nesse caso aqui, o que a gente faz? A gente mostra a escala e aí pergunta para a pessoa como que está, por exemplo, o exercício para você ou como foi a sua sessão de treino. A pessoa vai responder Ah, um pouco difícil. Ora, um pouco difícil representa a nota 4, o valor 4. Por que isso é importante? Porque se a gente usar para controle de carga de treino, principalmente carga interna, a gente usa esse 4 depois no cálculo. Eu vou explicar isso para vocês ao longo da aula. Agora, a pessoa pode dizer difícil e aí você, profissional, é que tem que intervir em uma segunda pergunta. Se a pessoa responde difícil, difícil quanto? 5 ou 6? 5 e 6 correspondem a difícil. Na escala que é essa que você está vendo agora. E muito difícil, 7, 8 e 9. Então, muito difícil pode ser 7, muito difícil pode ser 8, pode ser 9. Se a pessoa falar, foi muito difícil, mas muito difícil quanto? 7, 8 ou 9? Ah, foi muito difícil o 8. Tem pessoas que já respondem para você o número. Não é o número que tem que responder. Tem que responder primeiro a descrição, primeiro a frase ou a palavra, depois o número. Tem pessoas que respondem, difícil 6, já de cara fala assim, difícil 6. Aquelas pessoas um pouco mais ligadas. Show de bola? Maravilha? Você já anota. Isso é fundamental, porque, por exemplo, se você tem na sua prescrição um treino que é para ser de característica moderada a um pouco difícil, 3 a 4, como, por exemplo, treinamento de circuito, e o Alan está respondendo 7, significa que a intensidade que você prescreveu está acima daquilo que é para ser. Então, você precisa ajustar a intensidade ou o volume. Pode ser as duas variáveis. Essa escala é amplamente utilizada nos esportes, na musculação, enfim. Só que a musculação necessitou de ter uma escala mais específica, que é essa escala que vocês estão vendo aí. Ao longo dos anos, necessitou-se de uma escala que seja específica para o treinamento de força. Então, isso significa dizer o seguinte, se eu quiser controlar, por exemplo, um aluno meu que faz treinamento aeróbio e também faz musculação, significa dizer que você pode usar essa escala aqui para as duas, tanto para o treinamento aeróbio quanto para a musculação. Agora, isso aqui para o treinamento aeróbio não dá. O que pode acontecer, então, é você usar uma escala para o aeróbio e a outra para treinamento de força. Agora, usar essa aqui para aeróbio e força não serve, só para força. Agora, essa aqui serve para os dois, tanto para o treinamento aeróbio quanto para o treinamento de força. Só que se você trabalha com musculação mais efetivamente, controlando as cargas, essa aqui é a escala mais apropriada. Essa escala se chama escala de OMNI. Como é que se escreve isso? O, M, N, I. O de olho, M de macaco, N de nariz e de igreja. É assim que se escreve, escala de OMNI. Essa escala foi protocolada em 2003. Já faz um tempinho, já, né? Já quase 20 anos. Ano que vem faz 20 anos que essa escala existe, é amplamente utilizada também. A escala tem o mesmo princípio dessa aqui. Vai de 0 a 10, sendo que 0 é extremamente fácil e 10 extremamente difícil. Muda um pouquinho os descritores. Essa escala tem o descritor moderado, percebe? O número 3 é moderado. Aqui já não tem moderado. Aqui tem um pouco fácil e um pouco difícil. Não tem moderado. A gente trabalha com uma estimativa, né? Que o 5 aqui na escala seja o moderado. O 5, de uma vez que aqui, é o 3 é moderado. Então, isso faz diferença? Faz diferença. Porque se o treino foi moderado e você usar essa escala, você tem que anotar o valor 3. Se você prescrever um treino aqui um pouco fácil, que seria aqui mais ou menos moderado, é 4 ou 5. Então, a escala é maior. Por isso que não dá para usar uma hora essa aqui, outra hora essa aqui. Tem que padronizar qual que você vai utilizar. Independentemente de qual você vai utilizar, as duas são muito boas. E servem para fazer monitoramentos nas intensidades e volumes dos exercícios que a gente prescreveu. Escala de repetições em reserva. É uma escala que nós podemos utilizar principalmente vincular a falha muscular, porque o 10 é a falha. Então, o máximo de esforço percebido, 10 é a falha. E a gente tem, conforme vai diminuindo o número, vai aumentando as repetições em reserva. Como que funciona isso na prática? Funciona assim. Você pede para o seu aluno fazer uma quantidade de repetições e após essa quantidade de repetições executadas, você pergunta para o seu aluno quantas repetições a mais você faria. O aluno vai dizer o seguinte, eu faria mais 3 repetições, faria mais 2 repetições. Ou seja, quantas repetições a mais o aluno faria até chegar a falha. E por que essa escala é importante? Porque nos ajuda a entender o quanto que o aluno chega até a falha e também ensinar a falha para o aluno que no futuro, eventualmente, em algumas estratégias muito pontuais, você pode utilizar em treinos avançados. Porque o avançado responde também a falha. Responde muito bem, inclusive, até a falha. O iniciante é que não. O iniciante, a gente esquece a falha muscular, foca na execução, foca na técnica, foca na coordenação motora, no ajuste da respiração, enfim. A gente olha outros elementos que são cruciais para ele chegar a um nível avançado de uma forma mais coerente. Outra coisa importante é quando a gente trabalha com populações especiais. Exemplo, se você tem pacientes hipertensos, pacientes com câncer, a gente não joga falha nesses alunos. A gente prescreve um treinamento que fique entre 7 e 8. Ou seja, 2 a 3 repetições na reserva. Então, nós prescrevemos lá uma faixa de repetições, 8 a 10 repetições, 8 a 12, 10 a 14 repetições, com 2 repetições na reserva, com 3 repetições na reserva. Isso é muito importante. Num contexto geral, por exemplo, quando a gente pensa em hipertrofia muscular, isso, claro, colocando todo mundo dentro de uma mesma tigela, supondo que todo mundo seja igual, a gente sabe que não é igual, as respostas hipertróficas, elas acontecem melhor, mais adequadamente, de 1 a 2 repetições na reserva. Eventuais acontecimentos com falha e eventuais acontecimentos com estratégias de regeneração, que ficam ali em 4 a 6 repetições na reserva. Isso significa dizer, então, que todas as intensidades, elas são válidas para a hipertrofia. Populações especiais, bastante atenção quando você utilizar a escala de repetições em reserva, que é um bom parâmetro para a gente ensinar o aluno até quando ele deve ir. Principalmente, se o aluno tem dificuldade de entender o seu próprio esforço. Isso é fundamental para que a gente possa progredir o nosso aluno, já que falamos bastante nos últimos encontros sobre progressão. Essa escala vem ganhando bastante repercussão. Ela é uma escala antiga. Foi protocolada em 1989. Então, não é uma escala tão nova assim, só porque, mais recentemente, ela vem ganhando repercussão. Por quê? Porque ela é uma escala que analisa o prazer que o praticante tem em frente àquele estímulo, àquele exercício, àquele treino, àquela semana de treino, enfim. E é bem bacana porque essa escala vai bem ao encontro do princípio da individualidade biológica. E por que é importante mostrar essa escala? Porque é o seguinte, essa escala, ela mostra bem o que é o gosto de um aluno em relação ao treinamento. Primeiro, deixa eu explicar essa escala, e depois eu continuo essa minha fala. Olha só. A escala tem um ponto zero, que é o neutro. E ela vai para cima e para baixo. Isso significa dizer que ela tem valores positivos e valores negativos. E mostrando exatamente essa dicotomia, né? O negativo é o ruim e o positivo é o bom. Conforme vai aumentando o valor, aumenta também a satisfação do aluno frente àquele estímulo, àquele exercício, àquele treino, enfim. Por exemplo, o zero é neutro, um é razoavelmente bom, e o bom pode ser dois, três ou quatro. E muito bom, cinco. E é só fazer o contrário para o negativo. Razoavelmente ruim, menos um. Ruim, menos dois, menos três e menos quatro. E muito ruim, menos cinco. Então, você prescreveu um treino para o seu aluno, por exemplo. E no final da sessão de treino, você pergunta para o seu aluno, e aí, como é que foi a sessão toda? É importante que você aguarde pelo menos uns dez minutos para perguntar isso. Por quê? Porque a literatura diz o seguinte, se você perguntar imediatamente após o treinamento, o aluno, ele tende a lembrar do último esforço realizado. Então, se você, por exemplo, executou um método de intensificação ou um método que preconiza falha no último exercício, e você perguntar depois, o aluno pode dizer para você que o treino foi máximo, foi extremamente difícil, e na verdade não foi. Na verdade, ele está com o sentimento, com a sensação do último exercício feito. Então, aguarde para que ele tenha um recordatório da sessão toda. E aí sim, o aluno responde para você. Então, o aluno pode dizer o seguinte, a sessão foi bom. Bom quanto? Ah, bom mais três. Voltando naquela minha fala anteriormente iniciada, vai ter alunos que eles vão relacionar os treinos que são difíceis ou extremamente difíceis com muito bom. Aquele aluno que sente prazer em treinar intenso. E tem alunos que, ao contrário, que o prazer está relacionado com a não necessidade de esforço. Ou seja, quanto mais leve é o treino, mais prazeroso é para o aluno. Isso acontece com idosos. Na sua grande maioria. Não são todos. Então, sempre maioria. Nunca 100%, tá, galera? Assim como o contrário, por exemplo, se você pegar jovens, nem todos os jovens que visam, por exemplo, uma estética, visam, por exemplo, uma composição corporal mais refinada, relaciona um treino muito bom com um treino difícil. Nem sempre isso acontece. Por isso que é muito importante você analisar os dois. Por que isso é importante? Porque tem aluno, por exemplo, que está treinando com duas repetições na reserva, ou seja, treino sem falha. É um aluno avançado. Ele diz pra você que o treino está ali um pouco difícil pra difícil e diz pra você que o treino foi ruim. O prazer dele, o sentimento do treino foi ruim. Mas peraí, mas por que você está dizendo isso? Às vezes a pessoa dormiu mal, às vezes a pessoa está com um problema pessoal, às vezes a pessoa está com um problema no trabalho, enfim, isso tudo afeta o sentimento do exercício, sim, assim como afeta também o exercício propriamente dito. Tem aluno que não gosta de fazer um determinado exercício, ele pode relatar isso pra você e você vai monitorando, você vai controlando usando essas estratégias pra melhor fazer o seu aluno caminhar até o objetivo ser alcançado. Então, todas essas escalas, todas essas estratégias, elas podem ser utilizadas concomitantemente, sem problema nenhum, ou seja, ao mesmo tempo, desde que você consiga organizar isso bem. Faça isso com você, a minha sugestão é sempre fazer consigo mesmo, o melhor estudo de caso é a gente mesmo, faz com você mesmo, pega essa escala aqui de OMNI, que é a mais indicada pro treinamento de força, musculação, pega a escala de repetições e reserva e a escala de sentimento e faz um treino e monitora isso, só pra ver o que acontece, só pra ver como é que você se relaciona com isso. Se você já trabalha com isso, aprimore, aperfeiçoe, eu vou trazer outras coisas pra vocês. E quando a gente pensa, por exemplo, no controle da carga interna, que eu vou entrar agora nesse assunto, e pra controle de carga interna, anote uma dessas três coisas aqui, uma só é suficiente, ou o número de séries do treino, ou o número de repetições do treino, ou o tempo sob tensão. Lembra que nós discutimos que todos esses três parâmetros são volume, número de séries, número de repetições, tempo sob tensão. O número de séries, galerinha, é o mais simples e é o mais fácil de quantificar. Então, já serve bacana pra você controlar a carga interna, ou seja, como que o indivíduo vai se relacionar com o que você prescreveu. Número de séries, suficiente. Então, pega essa ideia. Agora, o seguinte, indivíduos avançados, eu também sugiro você controlar o número de repetições. Por quê? Porque você pode, por exemplo, trabalhar com métodos como drop set, como rest pause, métodos que têm uma quantidade de repetições diferenciadas das séries convencionais. Você fazer, por exemplo, uma série de 20 repetições convencionalmente, ou seja, da primeira até a vigésima, fazendo um segundo, dois segundos de concentra e excêntrica pra durar aí três, quatro segundos cada movimento, é uma coisa você fazer 20 repetições assim. Agora, fazer 20 repetições, por exemplo, em drop set, é uma outra coisa. Então, sugiro você anotar o número de repetições, os métodos que vocês estão trabalhando também, porque isso vai fazer diferença, principalmente no indivíduo intermediário avançado do avançado pra frente. Iniciante, o número de séries, iniciante intermediário, o número de séries. O intermediário, quando ele começa a entrar no nível avançado e o avançado extremamente avançado, eu sugiro também você controlar repetições. É necessário? Não é, mas é mais seguro do que somente o número de séries. E o tempo sob tensão também é uma estratégia bacana, porém, tempo sob tensão você precisa controlar o tempo todo, literalmente, no cronômetro, o quanto que o aluno contrai a musculatura. Na minha opinião, o tempo sob tensão é mais viável pra literatura científica, pras pesquisas científicas, que daí tem controle certinho, tudo mais. Mas na prática, no ambiente prático, o número de séries já é bem suficiente. Essa escala é bacana pra gente utilizar antes do aluno começar o treino. Quando o aluno vai chegar pra treinar, não precisa usar todo dia. Começa usando uma vez por semana, tá bom, até pro aluno se familiarizar. Mas usa de vez em quando essa escala. Usa, que é bem interessante. Como é que você tá de 0 a 10 de recuperação? O princípio é o mesmo das escalas anteriores. Ó, 0 a 10 e você vai perguntar pro aluno como é que ele tá em relação à recuperação. O aluno vai dizer o seguinte, tá, tô bem recuperado. Tô bem recuperado. Bem recuperado quanto? 8 ou 9? Ah, bem recuperado 9. Show de bola. Então, por que isso é importante? Porque você vai trabalhar com a intensidade, com o volume e com as outras variáveis de manipulação, intervalo, velocidade da ação muscular, dependendo da classificação que o aluno der pra você, dependendo da sua recuperação. Por exemplo, se o aluno disser pra você entre 8 a 10, até entre 7 dá pra considerar, mas o bom mesmo é 8 pra cima. Se o aluno diz pra você 8, 9 ou 10, alguns autores até deixam 7, mas assim, o 8, tá? Pra garantir, de certeza o 8. Isso mostra pra nós profissionais as seguintes informações. Bom, esse aluno tá com energia, esse aluno vai desempenhar bem, inclusive ele pode até ter uma progressão no desempenho dele, pode mostrar uma melhoria no desempenho dele ou dela, né? Pode ser um menino ou menino. Tanto faz. Então, essa é uma informação muito valiosa pra mim. Se o aluno responde 4, 5, 6, até 7, ali essa faixa aí, de 4 a 6, 4 a 7, opa! Se o aluno chega pra você e fala o seguinte, não, hoje eu tô moderadamente recuperado, nota 6. Opa! Então, o sinalzinho amarelo aí. O desempenho já vai ser regular, né? Aquele desempenho mais ou menos e o máximo que vai acontecer é o seu aluno, a sua aluna manter o desempenho que estava acontecendo até então. Isso é o máximo esperado. Pode ser por vários motivos, né, galera? Se você quer anotar os motivos disso, se você quer registrar os porquês disso, ótimo, anote. Mas só essa informação prévia já é muito boa, de que você tem um aluno que tá aí com um desempenho regular. Agora, se o aluno responde pra você de 0 a 3, ali, essa informação pra você mostra o seguinte, cansado, cansaço, o desempenho provavelmente vai ser ruim e, consequentemente, o desempenho vai ser reduzido. Então, são informações valiosas pra vocês pra que vocês possam ajustar a intensidade, volume, velocidade de ação muscular, intervalo, entre outras informações, em virtude da resposta. Como, por exemplo, se o aluno fala pra você de 8 a 10, você pode, isso não é uma regra, você pode aumentar o número de repetições. Então, se o teu treino tá prescrito pra 3 séries de 10, por exemplo, o aluno pode aumentar um pouquinho essas repetições, pode jogar ali pra umas 11, 12 repetições, dependendo do exercício, analisa bem o exercício, a gente conversou bastante sobre isso nas últimas aulas. Você pode diminuir o intervalo, mantendo, né, as séries e repetições, só diminui o intervalo. Se o aluno tem lá 3 séries de 10 pra 1 minuto, diminui um pouquinho, 45 segundos, mantém as repetições, mantém o peso, só diminui o intervalo. Isso já vai aumentar o quê? Vai aumentar a densidade. Aumentando a densidade, você tem um desempenho melhor também. Show de bola? Você pode aumentar a velocidade da ação muscular. No sentido que, antes o aluno demorava 3 segundos pra completar um movimento concêntrico-excêntrico. Pode pedir pra esse aluno demorar um segundinho a mais em cada movimento, em cada repetição. Um segundinho a mais. pronto. Você já vai ter aí também um aumento do tempo sob tensão. Olha que maravilhoso. E claro, você pode aumentar o peso também, que é outra variável da carga de treino. O peso do exercício, que é um componente da carga de treino. Repetições, componente da carga de treino. Volume, neste caso aqui. Então, você pode trabalhar com essas estratégias dependendo do quê? Da individualidade biológica, depende do seu aluno. Então, você joga com isso dinamicamente, a partir de uma resposta. A partir de uma resposta. O aluno chega pra você, hoje eu tô 10, muito bem recuperado. Você vai deixar o aluno fazer o mesmo treino do que na sessão anterior? Ou se no caso é um treino fracionado, um split, você vai deixar o aluno fazer o mesmo treino no sentido de intensidade, volume, velocidade de ação muscular? Ou você vai progredir esse aluno? É hora de progredir, galera. Então, use essa informação ao seu favor. Agora, a notinha ali de 4 a 7, 4 a 6, então aí você vai manter o volume e, ou, né, você pode fazer um ou outro, ou os dois, aumentar o intervalo. Então, você não mexe na intensidade, não mexe no volume, deixa o volume como tal, ou seja, repetições, séries, quantidade de exercícios, mantém, e aumenta um pouquinho o intervalo. Por que isso é importante? Pro aluno ter uma recuperação melhor durante o treino. Isso é fundamental. Então, ele pode manter as mesmas intensidades. Só que, deixa o aluno descansar um pouquinho mais entre as séries, caso o aluno tenha tempo, obviamente, né? Isso é bom, tá? Isso é bom, ele vai se sentir bem. Isso vai fazer com que aquela notinha da escala de bem-estar, aquela de menos 5 a mais 5, seja mais positiva. Então, você está pensando já também em aumentar a sensação de bem-estar do seu aluno, de prazer do seu aluno, na escala que eu mostrei para vocês anteriormente. Agora, aqui no vermelhinho, então você tem que diminuir o peso, aumentar o intervalo, dá para manter o volume, pelo menos nos exercícios principais. Então, aqui a sugestão é a seguinte, se o aluno chegou para você e falou, ah, eu estou não bem recuperado, não dormi nada, nossa, estou cansado, mas o aluno está ali para treinar com você. Então, usa uma estratégia bacana, faz um treino mais dinâmico, com pouca intensidade, um circuito cabe muito bem aqui, um treino mais time efficient, um HSR cabe muito bem aqui, o High Intensity Short Rest cabe muito bem aqui também. E você pode, por exemplo, excluir exercícios, você pode pegar aquele exercício monoarticular, ou aquele isolado, que você colocou como complemento, deixa ele de fora nessa sessão, capricha só nos multiarticulares, ou nos principais, do treino do aluno, agachamento, leg press, supino, puxador, remada, desenvolvimento com halteres, esses exercícios mais gerais, até o aluno recuperar, depois quando ele voltar com tudo, você ajusta novamente. Por isso que, quando a gente fala, por exemplo, em periodização do treino, não existe um modelo que ele é rígido e deve ser seguido até o final. Não, ele vai sofrendo modificações, existem os modelos, a gente usa os modelos, claro, para nos nortear, mas a gente já sabe que muitas coisas vão acontecer com os nossos alunos. E isso corrobora diretamente com o princípio da individualidade biológica. Os pontos de dor ajudam a gente a entender que pode ser que o aluno não esteja bem recuperado, por exemplo, aqui, pode ser que o aluno esteja bem recuperado, pode ser que ele esteja bem recuperado, mas ele está sentindo um desconfortozinho na região, por exemplo, dos posteriores de coxa, aqui no N, nos isquios tibiais. É o único ponto de dor do treino dele, vamos supor, que ele sentiu bastante, porque você incrementou um exercício diferenciado, você aumentou, por exemplo, a carga de treino, seja por volume ou por intensidade no stiff, e aí ele sentiu um pouquinho, digamos assim. Então, ele está bem recuperado, mas ele vai relatar para você, mas professor, professor, eu estou aqui, não, meu posterior de coxa está um pouquinho, está miando um pouquinho, está berrando um pouquinho. Olha, isso é uma informação importante, porque, por exemplo, se o aluno voltar a treinar membros inferiores depois de três dias e essa dor não dissipou, então, você precisa ajustar a intensidade naquele ponto específico. Esse é o lado bom de trabalhar com musculação, porque a musculação nos permite trabalhar com pontos de dor diferenciado. e aí você, claro, você registra isso, pode acontecer do aluno sentir dor em um braço aqui, no C, no braço direito, mas no esquerdo não, pode sentir dor no segmento superior, mas no inferior não, então depende muito, principalmente se você faz treinamento split, se você está com o seu aluno que neste momento ele está com treino fracionado, está com AB, com ABC, com ABCD, a gente vai discutir bastante na próxima aula sobre isso, então você pode verificar qual musculatura ele é mais sensível, show de bola, você analisar pontos de dor também como estratégias. Vamos pensar aqui, por exemplo, num aspecto de progressão, pensando por exemplo que você tenha prescrito uma série de 8 a 12 repetições para um aluno seu, vamos pensar num exercício só, não precisa ser num treino, mas num exercício. Como que você pode progredir esse aluno nessa faixa de repetições? Como que você pode progredir esse aluno? Você pode progredir de várias formas, você pode monitorar esse aluno de várias formas, então vamos supor que ele fez 8 repetições, ele tá aqui em 8, fez 8 repetições e falou pra você que faria mais 2, e você quer que ele fique próximo de 8. Você tá ali em 12 repetições, o aluno tá dizendo que faria mais 1 repetição, então você tem os dois extremos e a escala de percepção de esforço e repetições em reserva, ela é muito boa pra você monitorar isso. Então, por exemplo, você pode aumentar o tempo sob tensão para o mesmo número de repetições, então se você não quer aumentar peso, exemplo, o aluno fazia aqui 8 repetições, mas durava 30 segundos pra fazer essas 8 repetições, bom, você pode aumentar o tempo sob tensão, essas mesmas 8 repetições podem durar 40 segundos, 50 segundos, se você aumentar o tempo de excêntrica, aumentar o tempo de concêntrica, você pode progredir até o teto de repetições mantendo o peso, então vamos supor, se o aluno fazia 8 repetições com 50 quilos, pergunta pra ele se ele pode fazer 9, pergunta pra ele pra ele fazer 10, tenta estimular ele até chegar aqui, até chegar em 12 com o mesmo peso, vai progredindo o aluno ao longo do tempo, sem mexer no peso, mexe o número de repetições, diminuir o intervalo mantendo o peso e o número de repetições, se o seu aluno faz, por exemplo, 3 séries de 8, eu tô usando aqui os extremos, mas pode ser qualquer valor entre 8 e 12, 3 de 8 e ele descansava 1 minuto e meio e tava dizendo o seguinte pra você, professor, eu tô fazendo aqui 8, mas podia fazer mais 2 ou 3, ah é? beleza, então, o que eu faço, professor, aumenta o peso? não, 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 só diminui o intervalo, ah é? é, só diminui o intervalo, tava quanto? ah, 1 minuto e meio, então diminui 45 segundos, vai pra segunda série, fez a segunda série, 8 repetições com o mesmo peso, e agora, meu querido? faria mais quantas? ah, agora faria mais uma só, ótimo, você tirou capacidade de recuperação do seu aluno, não mexeu no peso, não mexeu na repetição, só mexeu no intervalo, você pode aplicar métodos de intensificação, como por exemplo, o aluno fez 10 repetições, ah, sobrou 2 ainda, ah, professor, eu faria mais 2, ah é? então beleza, vou tirar aqui rapidinho, um pouquinho de peso, e faz mais um pouquinho até a falha agora, mais um conjunto de repetições até a falha, se for aluno avançar, então ele fez 10 repetições, acabou, olha lá, tira 20, 30% de peso, e continua, vai, sem intervalo, continua, faz mais uma quantidade de repetições que tu conseguir, fez lá mais 6 repetições, drop 7, você pode progredir até o piso de repetições, aumentando o peso, ou seja, se o aluno fazia lá 12 repetições, você vai aumentando o peso até ele conseguir fazer 8 repetições, que é o método pirâmide, então dentro dessa faixa aqui você pode dinamicamente fazer vários ajustes, vários ajustes, isso que eu estou usando um exemplo de um exercício de um aluno, então não dá pra ficar sem estar perto do aluno, você tem que estar sempre com o aluno, independentemente se você é professor de musculação, se você é personal trainer, se você trabalha numa clínica, você tem que estar com o aluno o tempo todo, gente, nossos alunos são carentes, carentes, a nossa sociedade está virando numa sociedade carente, ninguém mais se conversa, ninguém mais dá bom dia, boa tarde, boa noite, é tudo celular, é tudo Instagram, tudo WhatsApp, olho no olho, tato a tato, pergunta, interage com o seu aluno, utilização dos princípios que envolvem a falha, olha que bacana, você pode ensinar a falha para o aluno, e você pode ensinar a falha pela repetição ou pelo peso, qual que é o mais indicado? depende do nível do aluno, depende do aluno, então são várias estratégias que você pode utilizar para progredir o aluno com base aí na literatura científica, então é muito show de bola a gente discutir, não é isso? Essa tela aqui que vocês estão vendo agora, eu poderia ficar a aula inteira nessa tela aqui discutindo com vocês, mas não é essa a intenção, a intenção é mostrar para vocês várias estratégias para que vocês consigam melhorar o atendimento de vocês, imagina o seguinte, você tem um aluno do sexo masculino 75 kg, repetições em reserva 8 a 9, então você prescreveu um treino para o seu aluno para ele não ir até a falha, para ele ficar ali de uma a duas repetições na reserva, e você prescreveu isso aqui, gachamento, leg press, stiff, cadeira extensora e mesa flexora, é um treino de inferiores, um treino bem bom de inferiores, olha essas informações com cautela, principalmente para vocês que estiveram nas últimas aulas, quantificação de carga, vamos juntar tudo agora, gachamento, 3 séries, 12 repetições, 30 kg, vamos lá, 3 séries, 12 repetições, volume, 30 kg, intensidade, intervalo, 120 segundos, já olha de cara que eu deixei tudo padrão para facilitar o nosso raciocínio, 3 de 12 com 2 minutos de intervalo, o que mudou foi a intensidade absoluta de cada exercício, ou seja, os pesos nos respectivos exercícios, por que eu coloquei essa tela aqui para vocês, eu trouxe isso aqui, para a gente juntar tudo, tudo, principalmente as últimas duas aulas, o que dá para calcular aqui galera, dá para calcular uma pancada de coisa, dá para calcular volume load, índice de eficiência, densidade, vamos imaginar o seguinte, para ficar bem fácil de entender, imagine que para cada série completa, o seu aluno aí, demorou mais ou menos uns 40 segundos para completar cada série, em cada exercício, para ficar bem geralzão mesmo, ora, 12 repetições, 40 segundos, dá mais ou menos uns 3, 3 segundos e meio para cada movimento nos exercícios, uma velocidade moderada, 40 segundinhos, ora, não tenho tempo de intervalo, 2 minutos, então eu tenho tempo sob tensão, que é o tempo que o aluno está contraindo a musculatura, e eu tenho o tempo da sessão, que é o tempo que o aluno vai demorar para fazer tudo isso aqui, desde a primeira repetição da primeira série do agachamento até a última repetição da mesa flexora, e aí é o seguinte, quem é que está ligado aí, vamos ver quem é que está ligado, o que é possível calcular a partir de séries, repetições e peso, coloca para mim aí no chat também, olha ali, o Ronald está afiado, o Ronald está afiado, volume load, boa Ronald, volume load, se você pegar o volume load e dividir pela massa corporal do aluno, ou seja, o peso de balança dele, o volume total de treino pela massa corporal, a gente consegue um outro dado, tem uma outra métrica, um outro cálculo, um outro dado que a gente consegue quando a gente divide o volume load pelo tempo da sessão, quando a gente divide o volume load pela massa corporal, a gente tem índice de volume, a gente tem o índice de volume, e quando a gente divide o volume load pelo tempo da sessão, a gente tem a eficiência do treino, o volume total de treinamento está aqui para vocês, já calculei, para facilitar, para a gente ser mais breve, porque a gente já viu essa aula, o total de todos os exercícios, séries, repetições vezes peso, dá 7.740, então esse é o volume load total do treino de membros inferiores do nosso aluno, o índice de volume, que é o volume load dividido pela massa corporal, dá 103,2 kg por kg de massa corporal, então esse aluno, ele conseguiu mover 103 kg por cada kg de peso, pergunto para vocês, se na próxima sessão de treinamento, você não mexer em nada aqui, nada, nem séries, nem repetições, nada, nada, nada no treino, mas o aluno perdeu 2 kg, ele perdeu 2 kg, isso é uma progressão? Pelo índice de volume, isso é uma progressão? Eu deixo essa pergunta para vocês, a densidade, 10 minutos sob tensão, e mais ou menos eu calculei aí 38 minutos para fazer esse treino, ou você pode pegar o seu relógio e depois ver quanto tempo durou, 38 minutos, bom, você fazendo a relação ele dá 26%, então é um treino que o aluno ficou a cada 1 minuto de treino, ele ficou 15 segundos na verdade contraindo a musculatura, ou se você preferir, a cada 4 minutos que o tempo passou do treino, 1 minutinho só ele ficou com a musculatura contraída, então é uma densidade relativamente baixa, 26%, ok? Eficiência do treino, 204 kg por minuto, então para cada minuto que o tempo passou na sessão de treino ele conseguiu fazer 204 kg, e acontece também se por acaso essa sessão de treino aqui tiver um tempo menor, se for menos minutos e tudo for igual, o aluno ele vai conseguir ter uma eficiência de treino maior, porque ele vai mover mais peso por minuto, então essas métricas também nos ajudam a entender mais isso, agora, juntando tudo que nós vimos com essa aula de hoje, carga interna, agora nós precisamos ver como que o aluno respondeu para a gente tudo isso aqui, isso aqui tudo do agachamento à mesa flexor é carga externa, é o que nós prescrevemos, nós prescrevemos aqui para o nosso aluno de 75 kg num dia que ele está bem recuperado, só que 3, 4 dias depois o nosso aluno ele está moderadamente recuperado, e ele vai fazer o mesmo treino, será que a percepção subjetiva de esforço dele modificará? Pode ser que sim, pode ser que não, porque depende, depende como ele vai responder isso, a carga interna então é o que? É uma resposta do treino, uma resposta interna, como o próprio nome diz, do aluno para você, então, vou dar um exemplo aqui, suponha que o aluno diz para você nota 7, eu já coloquei o valor aqui, mas vamos lembrar o que é o 7? Vamos lembrar o que é o 7? O 7 na escala de Omni, ele falou para você que foi um pouco difícil, 7, aí eu já coloquei o 7 lá, escala de Omni, foi a escala que eu utilizei que é a mais apropriada para a musculação, 7, beleza, vamos voltar lá, 7, percepção subjetiva de esforço, o que é esse S aqui, Moa? Sessão, percepção subjetiva de esforço da sessão toda, o aluno disse que a sessão toda como um todo foi 7, um pouco difícil, 7, quantidade de séries nesse treino, 15, simples, 5 exercícios, 3 séries, 15 séries, não falei para vocês que é o mais simples e a literatura dá um suporte danado para isso? Pronto, anotei 15, a carga interna nada mais é do que a multiplicação dos dois, fechou, 7 vezes 15, essa é a carga interna, 105, 105 unidades arbitrárias, então não tem um valor depois desse 105 aqui, não tem, não é quilograma, não é metro, não é velocidade, não é nada, é só 105, é unidade arbitrária, significa que não existe um padrão, um sistema internacional de medidas, ok? Só isso, 105, o mais importante é 105, então a carga interna do treino foi 105, essa mesma carga externa poderia resultar em uma PSE diferente, porque depende, depende de uma série de fatores, por isso que é importante você controlar, porque se eu jogar só o treino, eu não sei se o aluno está se sentindo bem, e aí eu complemento com a escala de sentimento, tá, e como é que foi a sessão, como é que foi o nível de prazer da sua sessão? Ah, foi bom, bom quanto? Ah, bom mais 3, Moacir, beleza, vamos voltar aqui, na escala de sentimento, aqui, bom, bom mais 3, porque o bom pode ser mais 2 até mais 4, então o aluno disse, ah, foi bom mais 3, se ao passar do tempo, ao longo do tempo, né, nas semanas, nos meses, eu começar a perceber que esses dois valores aqui estão relacionados, vamos supor que em uma outra sessão o aluno tenha dito que foi muito difícil e a sessão foi muito boa, agora, em uma outra sessão o aluno disse que foi um pouco fácil, e ele disse que foi ah, foi neutro, ou foi razoavelmente ruim, opa, esse aluno, para você, é uma informação importante que esse aluno relaciona a percepção de esforço, quanto maior a percepção de esforço, mais prazerosa é a sessão, é um padrão individual, e aí você pega esse indivíduo e começa a jogar com ele, bom, se eu quero aumentar o prazer dele, eu boto o exercício mais leve, se eu quero aumentar o desprazer, eu boto mais intenso, ou vice-versa, depende de cada aluno, como eu falei para vocês no começo da aula, tem aluno que, quanto mais intensa é a sessão, mais desprazer ele vai sentir, tem aluno que, quanto mais intensa é a sessão, mais prazer ele vai sentir, atleta, por exemplo, atleta, quanto mais intenso, melhor para o atleta, ele gosta de paulada, porque é atleta, atleta já é o contrário, por exemplo, de uma população especial, então você tem que analisar, caso a caso, indivíduo a indivíduo, não é fácil trabalhar com indivíduos, não, tá galera, não é fácil, bom galera, e aí a gente junta todos os conteúdos que nós estudamos até a última aula, fazendo esse paralelo com tudo que nós estudamos, principalmente nas últimas duas aulas, e aí está os meus livros, eles estão com condições especiais, bastante gente aproveitou essa condição especial aí, aproveitem tá, os três livros aí, com 40% de desconto e frete gratuito para vocês, quem quiser, é só entrar em contato diretamente comigo aí, por qualquer forma, dá o teu jeito, uma boa noite para vocês, tudo de bom, muito obrigado mais uma vez por vocês estarem aqui comigo, espero encontrar vocês na próxima aula, fiquem bem, e até a próxima. E aí Tchau, tchau.